Olá pessoal, para vocês que nos acompanham aí no canal Eletricidade Veicular, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes do retarder e dessa caixa GRS905R que vai aí no Scania G450 2021. Vai mostrar alguns detalhes aqui na parte traseira da caixa onde vai o retarder. Esse é o bloco de válvulas V97, duas válvulas eletropneumáticas acionam a parte hidráulica do retarder e a outra válvula ela aciona os estágios do retarder. Então vai aqui localizado nesse ponto onde tem esse conector, a gente tem aqui, é localizado aqui cinco mangueiras, são essas três válvulas aqui, conhecida aí como V97, que faz aí a atuação do retarder. Desse lado de cá a gente tem o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do retarder, de entrada e saída, aqui tem o sensor de temperatura do óleo do retarder, que faz a frenagem e também o sensor que indica aí a pressão do óleo, tem temperatura do óleo e pressão do óleo e sensor que indica aí a temperatura do líquido de arrefecimento. subindo aqui o chicote, vem para o lado de cá, aqui já é na parte da caixa de cima, né, tem esse conector, sensor de velocidade do tacógrafo, esse é o interruptor da tomada de força, que foi ativado ali, através daquele conector, né, o chicote, ele desce aqui na lateral direita, por aqui, ó, o chicote da caixa, desce ali, ó, o módulo está aqui. Para a gente finalizar aqui a parte do retarder, a gente nota aqui, ó, ele vem, ele é daqui, pessoal, ó, essa parte aqui, né, para trás, essa parte do retarder, ó, destaca aqui para vocês aqui, tomada de força, né, tomada de força, então, essa, esse detalhe aqui é a parte do retarder, ó, essa caixa toda aqui de arrefecimento, né, então, isso aí se resume o retarder do scanner, as duas tubulações de água aqui que faz o sistema de arrefecimento dela. Agora a gente vai mostrar aqui esses dois sensores aqui na lateral da caixa, ó, com esse na parte de cima, esse aqui que é blindado, né, parafusinho, esse que tem conector, conector aí de dois pinos, esse é parafusado, chicote da caixa aqui que vai para o lado direito, vem aqui, esse é o módulo da caixa que faz o controle dessa caixa GRS905R, vou mostrar para vocês aqui na plaquetinha, ó, dá para anotar aí GRS905R, esse módulo é o que faz o controle dessa caixa, né, e também do retarder, distribui aqui os chicotes, ó, dele, né, então, esse módulo aqui, pessoal, ele é um módulo TMS, tá, TMS2, eu vou mostrar para vocês aqui a etiqueta dele, tem essa descrição aí, ó, na parte de dentro, módulo TMS2, tem a numeração dele aí, tá, ponto de fixação, nessa parte de cima aí, tem mais componentes elétricos aqui, ó, ó, esse aqui, né, tem esse componente elétrico, esse conector, esses aqui são os pontos de fixação do módulo, ó, tem amortecedores, né, por conta aí de muita vibração, vou mostrar por outro ângulo aqui, nesse ângulo, ó, vocês podem observar aí os pontos de fixação desse módulo, módulo TMS, tá, TMS2, dessa caixa GRS905R, conforme nós mostramos aí, tá, é, vou mostrar também, na parte de cima, mais alguns detalhes dela, aqui do lado direito dela, vai o atuador da embreagem, tá, acoplado aqui na capa seca, parte do reservatório ali, parte de cima, ó, atuador eletrônico da embreagem, esse é o filtro óleo da transmissão, esse ângulo aqui da parte de cima, aqui, ó, parte traseira da caixa, né, os tubos de arrefecimento, parte traseira aí do retarder, lado de esquerdo dela, ó, onde tem aí os componentes, conectores no chassi, aqui o atuador eletrônico dessa caixa, ó, bom pessoal, finalizando aqui, a gente deixa aí essas dicas, mais assim, de forma visual, dessa caixa, que a gente mostrou aí, essa caixa GRS905R, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, pra você receber novos vídeos, novas dicas aí, temos também a opção membro do canal, pra você que quer ser membro do canal, ativar a função e ter acesso exclusivos aí, aos vídeos, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.